Aqui é o Sr. Barbosa. É nós dois aqui, Sr. Barbosa. Um abraço. Oh, todo meu. Com muito prazer. Estou aqui pela primeira vez no seu programa. E prazerosamente acompanhando minhas filhas. Ele é o responsável pelas filhas, que é o pai das irmãs Barbosa. Parma que elas vão cantar. A verdade dói. Todo mundo acompanhando o companhinho. Ah, Robertinho, seu regional, acompanhando. A verdade dói, 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 sim. Dói você dizer que não gosta de mim. A verdade dói, 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 sim. Dói você dizer que não gosta de mim. Às vezes uma verdade que se ouve de alguém Termina com o nosso sonho e esperança também É triste ouvir um não da pessoa mais querida Neste momento, então, a verdade é dolorida A verdade dói, 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 sim. Dói você dizer que não gosta de mim. A verdade dói, 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 sim. Dói você dizer que não gosta de mim. Muitas vezes a mentira Até que faz bem pra gente O que os olhos não veem Coração também não sente Criou meu bem, me amava Da verdade fui atrás Ele me disse que não Estou sofrendo demais A verdade dói, 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 sim. Dói você dizer que não gosta de mim. A verdade dói, 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 sim. Dói você dizer que não gosta de mim. Dói, mãe Barbosa, que beleza!